Nunca Nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo Eu falei Nunca Quando a gente perde a ilusão Deve sepultar O coração Como eu sepultei Saudade Diga essa moça Por favor Como foi sincero Meu amor Quanto adorei Tempos Atrás Saudade Não esqueça Também de dizer Que você Me faz Adormecer Pra que eu Viva em paz Saudade Saudade Diga Saudade Ai Que eu Saudade Você Amém.